Em uma caixa, há bastões de giz branco e bastões de giz colorido, totalizando 40 bastões. Se o número de bastões de giz colorido é igual a 3 quintos do número de bastões de giz branco, então, o número de bastões de giz colorido é... Muito bem, turma, nós temos o seguinte, o total de bastões, 40 bastões. Então, vamos anotar os dados. Em seguida, ele disse que o número de bastões de giz colorido é igual a 3 quintos do número de bastões de giz branco. Então, nós temos o giz colorido e o giz branco. Então, o colorido está em função do branco, o colorido é igual a 3 quintos do branco. Então, se o branco é x, o colorido só pode ser 3 quintos de x. Então, somando tudo, nós vamos ter o total de bastões, certo? Então, somando tudo, nós temos 3 quintos de x mais x, e isso resulta em 40. Como nós temos uma soma de frações, nós vamos deixar os dois lados aqui na equação do primeiro grau, já que eu tenho aquela fração, eu vou deixar tudo dividido por 5, certo? Que é o MMC, entre 5 e 1, quando não tem nada embaixo. Então, nós vamos ter o 5. Agora, vamos aplicar a boa e velha regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 é 1, vezes 3x, 3x. Sinal de mais, sinal de mais. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 1, 5 vezes 40, nós temos os 200. Agora, que os denominadores são iguais, cancela, cancela, igualamos os numeradores. 3x mais 5x, nós temos 8x, que é igual a 208. 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Agora, efetuando 200 sobre 8, vamos dividir 200 por 8. Nós temos que o 8 cabe 2 vezes ali no 20, 2 vezes 8, 16, o resto é 4. Abaixamos o zero, abaixou o divida. 40 por 8, nós temos 5. Então, nós temos que o x é igual a 25. Ele quer o número de bastões de giz colorido. Giz colorido, nós temos 3 quintos de x. Então, se o x, nós temos que ele é 25. Cuidado para você não acabar marcando ali a alternativa C, né? Você tem que efetuar 3 quintos de 25. 25, simplificando com 5, dá 5. E 3 vezes 5, por último, nós temos 15. Esse, então, é o número de bastões de giz colorido. 15, alternativa A, de aprovação.